Quero chamar a atenção, você que está em casa, para conhecer a história da Gardênia. A Gardênia é uma mulher com 38 anos que está lutando para vencer o tratamento contra o câncer. O problema é que Gardênia não tem como custear principalmente as medicações e precisa de ajuda. Nájila Fernandes visitou a Gardênia hoje e traz as informações para nós. Acompanhe. A Gardênia tem 38 anos e foi diagnosticada com Oxosarcoma, um tipo de câncer que começa nas células formadoras dos ossos. A doença já atingiu os pulmões e a amputação do braço direito foi consequência da doença. Em outubro de 2019 eu descobri, eu senti uma dor forte no osso, que fui ao médico, descobri que tinha um tumor dentro do osso, que hoje chegou a amputação. Mudou minha vida completamente, estou limitada a tudo, preciso de ajuda de todos e de tudo. E se Deus quiser um dia eu volto a trabalhar. Gardênia faz quimioterapia cinco dias na semana. Para garantir as sessões, ela gasta com transporte cerca de 50 reais ao dia. Gasta também com a medicação diária, 200 reais. O suplemento alimentar de Gardênia é um leite especial. A lata custa 125 reais e ela precisa fazer uso durante um ano. Gardênia e os filhos moram com sua mãe, o padrasto e um irmão. A única renda da família é o salário do padrasto, que não é o suficiente para ajudar no tratamento da enteada. Ao ficar sabendo da situação de Gardênia, Maria José decidiu ajudar e procurou a TV Cidade Verde. Eu conheci a Gardênia através da Maria Soares, minha amiga. Ela faz parte de um grupo chamado Amigos do Bem, onde ela teve o conhecimento do problema da Gardênia e me participou de toda essa situação dela. Antes de descobrir a doença, Gardênia fazia faxina para sustentar os filhos e manter a casa. Agora, impossibilitada de trabalhar, Gardênia tem muitos gastos com o tratamento e não pode arcar. O surpreendente é, mesmo precisando de ajuda, a preocupação dela é com o próximo. A campanha Ajude Gardênia disponibiliza duas contas para doações. No Banco do Brasil, a conta é corrente, número 85516, dígito 2, agência 3507, dígito 6. Na Caixa, a conta é poupança, agência 2004, operação 013, conta 78944, dígito 4. A Caixa, a conta é poupança, agência 2004, dígito 3, avós. Obrigado.